Toca, menino! Pelas circunstâncias do destino, Alguém que amava demais Acaba partindo pra outro plano muito cedo Amar é que era o bem de quem fica Mesmo sabendo que o melhor pra quem fica É conhecer um novo amor Canta, Aracaju! Canta, Aracaju! Canta, 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 canta Então é você o namorar Então é você quem diz quem vai casar com ela Muito prazer em te conhecer Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você Nem brigar Só vim te falar Só vim falar Joga a mãozinha, a mãozinha, a mãozinha, a mãozinha Quando ela chora, você não tem Tem, 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 tem É outra, tá, tem, 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 tem Sou aquele ex que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadio teus sonhos pra dizer Faz ela feliz Aqui de cima estou doce por você Fique muito prazer em te conhecer Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir Com você nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora você não entende Não é com você ter se compreende É coisa da gente É coisa da gente Sou aquele ex que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadio teus sonhos pra dizer Faz ela feliz Aqui de cima estou torcendo por você Sei que um dia eu te encontrarei Sei que um dia eu te encontrarei Parece um sonho Parece um sonho mas é real O que eu sinto por você Quero te dizer O quanto eu te amo E não vivo sem você E não vivo sem você Um dia a gente vai se encontrar Eu quero te amar Se fazer feliz Você é tudo o que eu sempre quis Você é tudo o que eu sempre quis É uma senhora Me desculpa por tudo Se eu te magoei Me dá mais uma chance Pra prova que eu mudei Velhos momentos jamais serão Esquecidos Esquecidos em quatro anos Sempre serão lembrados Sei que um dia eu te encontrarei Eu quero te dizer O quanto eu te amo E não vivo sem você Um dia a gente vai se encontrar Eu quero te amar Eu quero te amar Te fazer feliz Você é tudo o que eu sempre quis Você é tudo o que eu sempre quis Eita amor Isso é uma das músicas mais especiais Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou eu Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha esse homem Olha esse homem Por vocês eu mudo Canta, canta Não deixo você me deixar Outra vez não vou aumentar o fim No passado fui um moço Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamo Eu sinto falta de você Não, não me diga que acabou Quero ser teu amor Já posso te chamar assim amor Fala comigo faz assim amor Diz que ainda sou teu amor Diz que eu sou teu amor Diz que eu sou teu amor Olha Olha esse céu Teu amor Ainda que eu perdesse a memória Teri o coração Teri o coração ainda Essa parte da história Seja solidão Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Já tentei Encontrar estrelas Mas nos céus Que não contassem Nossa história É impossível É impossível Os sete mares Sabem sobre nós Os cinco continentes Os cinco continentes Cantam nossa canção Mas nada é melhor Do que tenho guardado No coração Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez A primeira vez Que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda que eu perdesse a memória Teri o coração Ainda que essa parte da história Seja solidão Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Ainda que eu perdesse a memória Teri o coração Ainda que essa parte da história Seja solidão Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos Seja solidão Seja solidão Eu não vou deixar Eu não vou desistir De nós dois De nós dois Estou De você Eu não vou deixar 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 Além do que vir Além do que virar teus olhos Além de transpirar teus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre Com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Aracaju Tudo bem Sempre a você Me usar o que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Tanto faz se você Não me ama Posso não ser o amor Mas, mas, mas Eu sou o amor Da sua cama Tenho vontade De ir mais fundo Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza Eu tenho que mostrar Além do que virar teus olhos Além de transpirar teus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre Com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Aracaju Tudo bem Sempre a você Me usar o que é que tem Pode estar com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Tanto faz se você Não me ama Posso não ser o amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Mas eu sou o amor Amiga não tá dando pra esconder Eu não tô bem Acho que a gente te estudou E fui além Aquele abraço virou beijo Se me cegou Não controlei os meus instintos E rolou Amiga não tô dando fora No seu coração Mas nós estamos misturando Amizade e paixão Vem Vem amiga então vamos Para por aqui Vou te culpar da despedida E sair Vou levantar fugir tentando Não chorar Você também Dora o choro e tenta disfarçar Vou convencer meu coração Que nunca sente nada Você é a pessoa certa Mas na hora é nada Não vou negar Que vou sentir saudade sua Quem sabe um dia a gente continua A gente continua Posso virar Me declarar pelos paris da sua E escupir o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga linda Pensar um dia vira Amada minha Pensar um dia vira Amada minha Vem amiga então vamos Para por aqui Vou te culpar da despedida E sair Vou levantar fugir tentando Não chorar Você também Dora o choro e tenta disfarçar Vou convencer meu coração Que nunca sente nada Você é a pessoa certa Mas na hora é nada Não vou negar Que vou sentir saudade sua Quem sabe um dia a gente continua A gente continua Posso virar Me declarar pelos paris da sua E escupir o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga linda Sabe um dia vira Amada 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 Fala 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 Que ainda sente saudades Que até hoje nenhum homem conseguiu fazer você me esquecer Tá que nem eu Fala Que até mudou de cidade Que o sentimento Que o sentimento foi na mala e a tristeza já não dá pra esconder Tomara que um dia essa tristeza te convença Será que não percebe que a saudade não compensa amor? A ausência vai machucar o coração Fala que você tá desejando o meu coro Fala que ainda pensa em me ver de novo Fala que ainda sente aquele nosso cheiro No seu travesseiro Fala que agora vai ser tudo diferente Fala que o tempo nunca passou a gente Fala que ainda me ama E que não acabou Fala logo por favor Fala 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 que você tá desejando meu coro Fala que ainda pensa em me ver de novo Fala que ainda sente aquele nosso cheiro No seu travesseiro Fala que agora vai ser tudo diferente Fala que o tempo nunca passou a gente Fala que ainda me ama e que não acabou Fala logo, por favor Essa daqui vai pra quem tem uma amiga louca Você tem uma amiga louca? Você tem uma amiga louca? Tudo louco, mas eu amo todos Tudo isso E aí você escolhe a melhor louca E aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa, não? Procurar o alívio passageiro Veja umas quatro ou cinco loucas Pra quê? Diz Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Vejou a boca errada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era... Eu, era, eu, era, eu, era Eu, era, eu, era, eu, era Sentimento! Diz-se adiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Beijou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe esse algo imperfeito que você tanto espera Eu era, eu era E você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque esse algo imperfeito que você tanto espera Eu era, eu era Ó, essa aqui é muito especial Vai, ó Eu vou sentar porque senão eu choro Eu não aguento em pé Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que gritava a gente A saudade da gente Tira do ex, do resto até que eu tô dando conta A Julinha tava, Guelho, Pedro, só a pronta Que faltava do carro e já quentei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra ler Só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que Fala um pouco, sua voz tá tão calada Fala alta aí de cima Que eu preciso ouvir Como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Fala alta aí de cima Que eu preciso ouvir Como é que tá aí Tira do ex, do resto até que eu tô dando conta A Julinha tava, Guelho, Pedro, só a pronta Que faltava do carro e já quentei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra ler Só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que O amor é fogo e arde sem se ver Como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Fala alta aí de cima Que eu preciso ouvir Como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Eu preciso ouvir Como é que tá aí Estamos lado a lado nessa cama Só que hoje eu não vou querer dormir Dessa vez não deu dor de cabeça Desde que eu sei Que surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Se o mais dedicado sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter Parei do quanto eu te magoei Dei um nó na garganta É lágrima cair Vejo você Perdoando As minhas mentiras Logo você Que teve o Pior de mim Eu sei que errar É humano Mas me aceita Depois de tudo É o que? É amor É amor O que é que você viu em mim? É amor Tem tanta gente interessante Por que que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? O que ainda me ama assim? E ainda me beija como antes Você nunca quis ficar distante Vejo você Perdoando As minhas mentiras As minhas mentiras Logo você Que teve o E eu sei Eu sei que errar É humano É humano Mas me aceita É amor É amor O que é que você viu em mim? O que ainda me ama assim? Por que que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? E ainda me beija como antes? Você nunca quis ficar distante Você nunca quis ficar distante Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular É tarde do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você É tarde do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Não tem nenhum Vai chorar não, né? Alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Tipo você Tipo você Isso aqui é nós Sim Sei que não é fácil Esquecer você Sei que não é fácil Você lembrar de mim Você com esse jeito Tomei que sereno Mexeu com minha cabeça Me deixou assim És uma flor tão bela Que me deixa louco Me dá o teu amor Mentira desse sufoco Me beija diferente Fala que gostou Sei que ainda tem chance Para o nosso amor A nossa vida vai continuar Te amo como a praia ama o mar Sei que no começo Tudo é tão difícil Eu te garanto que isso tudo irá passar Te amo como a lua ama o sol Te amo como a praia ama o mar Sei que não é fácil esquecer você Sei que não é fácil se lembrar de mim Você com esse jeito Tomei que sereno Mexeu com minha cabeça Mexeu com minha cabeça Me deixou assim És uma flor tão bela Que me deixa louco Me dá o teu amor Me tira desse sufoco Desse sufoco Me beija diferente Me beija diferente Fala que gostou Sei que ainda tem chance Para o nosso amor Para o nosso amor A nossa vida vai continuar Te amo como a praia ama o mar Sei que no começo Tudo é tão difícil Eu te garanto que isso tudo irá passar Te amo como a lua ama o sol Te amo como a praia ama o mar Te amo como a praia ama o mar Sendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por perto E se for errando assim vai que eu acerto Vou adiando-me só pra viver Nesse presente em século E se fosse ao contrário do avesso ou de trás pra frente Esse amor começaria errado E terminaria bem E se fosse ao contrário do avesso ou de trás pra frente Esse amor começaria errado E terminaria bem pra gente Louvo já sabendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por perto E se for errando assim vai que eu acerto Vou adiando-me só pra viver Nesse presente em século Nesse presente em século Esse amor começaria errado E terminaria bem pra gente Toca menino Toca menino Toca menino Toca menino Toca menino Toca menino Em teus sonhos Será que te assustei Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vim que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom Vim que eu reparei tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Foi tudo bem Há quanto tempo eu não te via Em teu sonho Será que te assustei Tava morrendo de saudade Volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vim que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei tudo Tu deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Nem sonho Veja como o mundo é pequeno Olha o destino se entrometendo Adivinha quem tá aqui comigo Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma pecinha pra mudar de vida Antes de apostar a sorte me encontrou Papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou Se depender de mim Vai ficar tudo bem Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Mais uma vez Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo E ela mantém você E ela mantém você Filha educada tem que obedecer Tem que obedecer a sua mãe, tá? Veja como o mundo é pequeno Olha o destino se entrometendo Adivinha quem tá aqui comigo Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma pecinha pra mudar de vida Antes de apostar a sorte me encontrou Papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou Se depender de mim Vai ficar tudo bem Canta Aracaju! Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Mas sua mãe quer ver a gente junto Agora, 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 diz! E ela mantém você E ela mantém você Filha educada tem que obedecer E ela mantém você E ela mantém você E ela mantém você Filha educada tem que obedecer Entenda que acabou É que suas coisas vão embora Nossa relação acaba aqui A perdoada só quero evitar E você um dia bate em mim Hoje você levanta a mão E esse tem me bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se põe aqui no teu lugar E se põe aqui no teu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenir do que remediar Entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda, não quero Ser mais um anécimo Que apanha do seu companheiro E fica arrependo Esse medo profundo Hoje você levanta a mão E esse tem me bater Amanhã pode ser Amanhã pode ser diferente Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenir do que remediar Entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda, não quero Ser mais uma nesse mundo Que apanha do seu companheiro E fica arrependo Esse medo profundo E fica arrependo Especial demais essa, bebê Tô olhando pro teto e pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo de uísque com gelo Eu solto e o meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Bata aula nessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido Pra quê? Pra quê? Nananá, 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 nananá No seu ouvido eu vou coxichar Como é que eu faço? Nananá, nananá, nananá E só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer nananá E nananá No seu ouvido eu vou coxichar Como é que eu faço nananá E nananá Até de madrugada Olhando pro teto e pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo de uísque com gelo Eu solto e o meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Bata aula dessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer nananá Eu vou coxichar Como é que eu faço nananá E nananá E só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer nananá Arrocha, arrocha No seu ouvido eu vou coxichar Como é que eu faço nananá E nananá Até de madrugada E nananá E nananá Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei, palavra de amor Não sou sedutor Nem sei fingir, nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei viver Só sei que eu te amo demais Baby, eu te amo demais Só sei que eu te amo demais As noites sozinhos é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei, palavra de amor Não sou sedutor Nem sei fingir, nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei viver Só sei que eu te amo demais As noites sozinhos é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinhos é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Valeu gente! Tchau, 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 tchau Valeu, 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 Aracaju! 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 Aracaju!